Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bem, e desta vez trago-vos mais um vídeo de comprinhas. Comprinhas do mês de Março. Vamos começar com compras relacionadas a animes e coisas assim, porque é sempre mais interessante, pelo menos para mim eu acho que sim. E bem, vamos, vou começar pelo, assim, tipo, o Lume 2, do Death Note, finalmente acabei. Este é o último Lume, e é isso, acho que não há muito a dizer, vocês sabem, eu comecei a falar, ele custou-me R$ 9,99, eu comprei pela FNAC, mas ele era de vir, e não sei, não vou estar a fazer um Lume 2 Tortas, a gente ganha o Death Note, e é isso. Afinal, não é aquele que eu preferia que fosse, mas eu já sabia como é que iria terminar, mas já os tinham falado muito, e depois o vídeo fica comprido, bem, passando à próxima coisa. Bem, como podem ter reparado nos vídeos anteriormente, eu fui ao Animes, em Braga, no dia 14 do mês de Março, bem, e então comprei lá umas 3 figurinhas, e então vou passar a mostrar. Primeiro, comprei uma figura do Coroco, de Coroco na Basquete, ela custou mais que 7€, mas não tenho bem a certeza, e ainda por cima traz o Dog, super fofo, as 7€, mas não, não sei ter a certeza, sem mais precisar a pessoa, depois comprei também, o Sebastian e o Ciel, que me custaram 10€ cada uma, realmente espero que esteja a focar, e são assim as figuras que eu tenho que mais amo, de momento, são super detalhadas, e super lindas, super fofas, eu não sei precisar em que banquinhas comprei, sinceramente, porque eu não prestei muita atenção a isso, bem, comprei também, uns fones amarelos, do Hilakuma, que me custaram 7€, acho eu, acho que sim, uns super fofos, vou andar para procurar uns fones, e é isso, super lindos, bem, comprei também, no Animes, bolachas, comprei 3 pacotes diferentes, esta dos coalas, cada pacote custou-me 2€, esta, aquela panda, e por último, pretz, com sabor a, acho que é, que se diz pretz, acho, pelo menos assim, pronuncia assim, com sabor a pizza, vamos começar aqui, pelos pretz, eles, eles são passados com, papero, ou, pocky, só que, exato, em diferentes sabores, eles têm sabor a pizza, tipo, eles são ótimos, sabem mesmo, muito, muito a pizza, são salgadinhos, e são muito agradáveis, bem, este, aquela panda, que eu comprei, é com, cheio de chocolate, bem assim, um pouquinho, eles são, assim, e tem o cheio, e sabem a bolacha, com chocolate, não há muito o que se lhe dizer, comprei também, estes coalas, que é de chocolate, com recheio, bem assim, no pacote, super bonitinho, e eles são, assim, e tem o cheio branco, e eles são muito bons, aliás, todas as bolachas, foram ótimas, bem, o que eu tenho, para vos mostrar, agora não é uma compra, foi uma oferta, é uma máscara facial, e eu não conheço, a marca, nem, a be da China, e foi, minha amiga China, que me deu, tem aqui um creme, e a máscara aqui, e eu ainda não experimentei, e, e é isso, se alguém quiser, alguma informação, acerca da máscara, depois, eu vou ter experimentado, pode perguntar, nos comentários, que eu irei responder, bem, uma das compras, deste mês, também, foi, tinteiros, eu uso, o número 301 da HP, na minha impressora, e eles estavam com uma promoção, de um pack, em que trazia um tinteiro de cores, e um tinteiro de preto, e trazia como oferta, envelopes, papel fotografico, e é isso, e é, achei engraçado, para quem quiser, oferecer, ou enviar, uma fotografia, ou assim, e ele costou-me, se não me engano, algo como, 30 euros, ou por volta disso, mais um pouco, menos um pouco, não sei frisar, muito bem, não certo, e é isso, comprei também, de papelaria, umas, canetas, de aparo, eu não tenho aqui, a embalagem, para vos mostrar, mas, são 14 euros, e bem, com, dois cabos, diferentes, este é, daqueles que tem, um encaixe, para, para os retornos, e este é, dos outros, mais normais, por assim dizer, bem, com a caixinha, e cinco, diferentes, a pares, não sei, quem gostar, este é o redondo, quem gostar, de trabalhar, com a pares, eu, por acaso, gostei muito, da linha, deles, aliás, todos, alguns, faz linha grossa, também, acho que não, por isso, em ótimos, gosto muito, de este, também, eu, sinceramente, espero que esteja a focar, se incapaz, falta o último, não está a crescer, este parece-me, menos, emocional, de todos, bem, agora, vamos, às coisas, às roupas, as coisas, as roupas, que eu, comprei, este mês, para começar, vou-vos mostrar, uma coisa, que não foi comprada, foi, as botões de punho, eles, eram, do, do meu avó, e, a minha avó, faleceu, este mês, e, eu, fiquei com os botões de punho dele, aliás, eu não tenho camisas, com botões de punho, mas, bem, acho que é o motivo, para comprar uma, e, agora, uma das coisas, que eu, mais adorei, que foram, estes sapatos, e, eles, da Zara, e, custaram, 35, algo, como, esse, são, os escuros, muito escuro, quase, preto, aliás, houve discussão, porque, eu, tem dia, que os sapatos, eram pretos, e, toda, a gente, não sei, que, é, os escuros, mas, isso, não interessa, hum, bem, é, isso, são, super lindos, eu, adorei, bem, para, pegar junto, com os sapatos, eu, comprei, estas, calças, às riscas, pretas e brancas, e, elas, custaram, 19,95, disse, que os sapatos, tinham, custado, 35, se não, disse, fica barato, certo, ok, 19,95, e, elas, são, super lindas, eu, adorei, as, as, espejuras, e, comprei, também, uma, camisa, tem, assim, um, promenor, na, gola, por dentro, e, por fora, assim, e, o, punho, igual, a gola, a gola, também, achei, super bonita, bem, eu, comprei, para, estrear, no dia, de, páscoa, bem, o próximo vídeo, será, sobre, páscoa, em princípio, por isso, é isso, ah, fiquem, agora, aí, com o look, da roupa, super gostei, coloreful, 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 왜, 표정이 안 좋아, 하늘이 노랗게, 근데, 다시, 날 보고, 웃어주면, 쌍을, 가시, 파랗게, 던져, 어디서, 적색 경보, 올려, 꼼짝 말고, 서, 눈치 살펴, 거다, 미터, 미니, 미소에, 스스, 산, 여, 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 bem, este foi o vídeo de comprinhas de março, espero que tenham gostado, bem, até o próximo vídeo, say, gian,